José Saramago, escritor português, nos traz uma séria reflexão acerca da nossa percepção quanto ao valor da nossa existência com um texto intitulado Quantos Anos Tenho? e diz o seguinte Tenho a idade em que as coisas são vistas com mais calma mas com o interesse de seguir crescendo Tenho os anos em que os sonhos começam a acariciar com os dedos e as ilusões se convertem em esperança Tenho os anos em que o amor às vezes é uma chama intensa ansiosa por consumir-se no fogo de uma paixão desejada e outras vezes é uma ressaca de paz como o entardecer em uma praia Quantos Anos Tenho? Não preciso de um número para marcar pois meus anseios alcançados as lágrimas que derramei pelo caminho ao ver minhas ilusões despedaçadas vale muito mais que isso O que importa se faço 20, 40 ou 60? O que importa é a idade que sinto Tenho os anos que necessito para viver livre e sem medos para seguir sem temor pela trilha pois levo comigo a experiência adquirida e a força de meus anseios Quantos anos tenho? Isso a quem importa? Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e o que sinto Perceber uma mulher muito mágico, conceituá-la ou adjetivá-la é bastante difícil, tamanha pluralidade Toda mulher tem um armário cheio de lembranças, belezas vencidas, esperanças penduradas Toda mulher reúne personagens distintos, repertórios inacreditáveis uma imensa estante de emoções também um colo fofinho como um colchão de molas onde se brinca e se descansa onde a imaginação repousa a cabeça no travesseiro ou dá pulos de alegria com as fantasias que dali despertam Toda mulher é vampira, fada, espetaculosa e sagrada Faz-se imperecível e indispensável Do útero às rugas de cada biografia que cuida, edifica, acolhe e alavanca vida, coragem e também crença Toda mulher singular por ser plural é menina e adultece com pressa e difusão Possui órbitas e átomos colidentes onde cabe o infinito e o particular Gera vida a cada gesto Tem a profundidade de um abismo o abraço da sacralidade Mulheres são objetos, são temas, contestações, são símbolos absurdos, desilusões Mulheres são fecundas Todo qualquer, diante de suas almas, transborda amor e pulsação, consentimento e superação Uma homenagem às mulheres plurais, magistrais, representações humanas de grandiosidade A felicidade inequívoca do nosso quadro comportamento e vida Mulheres são fecundas do nosso quadro 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto